DJ Wilson Jamaica Esse é seu canal no Youtube No comando, o Wilson Jamaica Tocando as sequências que a galera gosta Reggae Tocando as sequências que a galera gosta Os dias são tão simples Os dias são tão simples Os dias são tão simples Então, acredite-me agora Não aprende a minha vida Só deixa eu te mostrar como Te liga reggae Porque quem está nas sequências É o DJ Wilson Jamaica O maestro do velho E aí 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 E aí